Olá! Eu tenho hoje a mensagem de esperança para a tua vida. Quero ler com você em Lamentações 3, que diz assim, a partir do verso 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Aí vamos lá para o verso 21, onde o autor escreve. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Pois a sua misericórdia, pois as suas misericórdias, são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha poção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Coloca hoje a tua esperança no Senhor. Eu sei que a dificuldade vem, a dúvida vem, o medo também vem. Mas Deus te diz hoje, coloca em mim a tua esperança. Porque a minha misericórdia se renova hoje, nessa manhã, para a tua vida. A paz do Senhor. Cuida!